— Ó, então, primeiro, boa noite. — Boa noite. — Cara, você ter aceitado esse convite pra gente bater um papo aqui. Queria primeiro que você se apresentasse, né? Eu já até falei um pouquinho de você, mas acho que a pessoa se apresentando é sempre diferente. Conta um pouquinho pra gente da sua história, da like, dessa jornada sua, e até de troca de profissões que têm muito a ver com a minha história também. Se apresente, por favor. — Então, eu sou a Rejane Toíga. Eu sou uma ex-dentista que hoje trabalha com marketing digital pra área da saúde. Eu já tô no marketing digital há 11 anos, mas não exatamente há 11 anos na área da saúde. Teve todo um trajeto. Ali, eu fiz odontologia, me formei, me especializei em endodontia. E aí, em algum momento, eu achei que o consultório dentário, aquele atendimento, não era exatamente o que eu gostaria de ficar fazendo até ficar velhinha. Aí, eu ainda trabalhei um tempo no mercado de varejo. Tive lojas, fui empreendedora do varejo, que aprendi muito, aprendi bastante mesmo. E quando eu tava com dificuldades financeiras lá no meu negócio de varejo, lá nas minhas lojas, eu fui buscar uma alternativa. Aprender a construir um e-commerce, gerenciar um e-commerce pra salvar a vida, salvar a pele desse meu negócio. Só que aí, eu vi que o meu negócio não tinha como ser salvo. E eu descobri um novo mercado, uma nova atividade, comecei a trabalhar com marketing digital. Quando eu estava no meio dessa empreitada, que a gente atendia tudo que é tipo de empresa, a gente atendia, enfim, era clínico geral, né? Se tem profissionais da saúde aqui vão entender. Então, a gente atendia, enfim, empresas que precisavam de marketing digital. Eu comecei a ser procurada por um colega, ex-colega, um professor. E aí, a gente entrou nessa vida de juntar aquilo que eu gosto, porque eu realmente, eu deixei a odontologia, mas eu gosto muito da área da saúde. Ela muito me interessa, eu sou da área biológica. É isso que eu, é esse o meu campo de interesse, né? Eu vivo muito pros assuntos de saúde. Então, eu uni aquilo que eu gosto de estudar com a necessidade do mercado, de transcender o profissional da área da saúde lá, de dentro do consultório, pra ele falar sobre negócios, sobre vendas, sobre como... Pra você nichar na área médica, então, né? Oi, desculpa, deu uma falhadinha pra mim. Todo sentido pra você, a like, nichar nessa área médica, então, né? Todo sentido. Porque aí eu comecei a entender o seguinte, que eu sei produzir conteúdo digital e eu sei produzir conteúdo digital pra área da saúde. E eu fui entendendo também esse cara que é médico, que é dentista, que é nutricionista. Porque eu também já estive lá dentro do consultório, já sei o que que passa. Eu sei o que que a faculdade da saúde faz com a pessoa. Eu sei que ensina que marketing... Não é que não ensina marketing, mas ensina que marketing é feio. O profissional sai de lá dizendo assim, ah, esse cara é um marqueteiro, como se isso fosse uma coisa pejorativa, né? Exatamente. Então, quando eu vi que eu tinha essa oportunidade de mostrar pra essa galera que poderia ser diferente, eu me atirei até, porque são coisas que eu amo. E aí eu acabei me envolvendo com treinar uma equipe de produtores de conteúdo pra produzir o conteúdo pra área da saúde, que também tem algumas especificidades, né? Assim como todas as áreas. Tem os conselhos, né? Que ficam de olho e tal. Exatamente. Eu acho muito específico. Agora, eu acho um pecado não ter uma cadeira de marketing em todas as faculdades, né? Eu acho muito interessante todo mundo saber um pouquinho de marketing, inclusive a área da saúde. Porque ele é técnico, né? Eu também sou dentista. Deixa eu contar a minha história. Ah, colega! Agora que eu tô me ligando. E tem muita coisa em comum. Eu também sou formada em odontologia. Enhando também, até a cidade é mesmo. Incrível. Toca aqui! E aí também não tava feliz com a profissão e tal. Já tava um pouco sobrecarregado. E falei assim, não, eu quero fazer algo novo. Fui também pro varejo, pro comércio. A minha família toda é do comércio. Eu falei, ah, eu acho que eu vou pro comércio. Abri uma multimarca de moda que eu sempre curti. Mas é aquele negócio. Você cair de ponta sem estar preparada, né? Um outro universo do comércio, da administração, enfim. E aí também eu montei um site pra minha loja já no final, quando eu já tava decidindo fechar. Arranjando o jeito. Cobri o mundo online, digital, assim, sabe? Comecei a pesquisar Google, várias coisas. Existe um outro mundo online que as pessoas não conhecem, assim, eu acho. E já tava com muita vontade de fazer outra faculdade. Falei, nossa, porque eu curto estudar. Eu falei, eu vou ter que fazer outra faculdade. Não vou sossegar sem, tipo, tocar sem outra. E aí pesquisando, acabei no marketing. Fiz outra graduação no marketing. E ainda durante a faculdade começaram assim, tá, você faz marketing. Mas você faz rede social? Você sabe esses negócios de Instagram? Você sabe? Começaram, eu percebi essa demanda. E aí comecei como social media. Eu sou social media hoje. Comecei trabalhando sozinha. Você, né? Você também tem uma história de começar sozinha. E agora eu tô montando a minha empresa. Vou virar empresa. Tô nascendo agora. Tô caminhando ainda. E você é muito referência, porque eu logo procurei uma referência mulher de marketing, né? São muitos homens, né? É uma... Sim. É mais homens. São mais homens. Mais homens do que mulheres. Hoje até tá surgindo. Tem mais garotas, assim. Mas lá no começo, nossa, quando eu fui palestrar... Eu me lembro que eu fui palestrar num evento só... Nos eventos só tinha homem. Aí um dia eu cheguei num evento pra palestrar, conheci Luana Franco. Tava lá. Como assim? Que bom, né? Porque é um ambiente masculino mesmo. Muito masculino. E aí eu te conheci. Você vai palestrar aqui na minha cidade, em Campos. Num evento sobre neuromarketing. Ah! Você é de Campos do Goita Casas? Sim. Ah! Eu lembro. Aham. Eu já senti aqui e falei... Ah, é uma mulher no marketing. Preciso começar a seguir ela que aí pelo menos, né? Você se identifica. Aí comecei a te acompanhar os vídeos do YouTube, né? Você falava muita coisa pra social mídia. Foi me dando um direcionamento, assim. Já que era uma... E aqui eu não tinha nem referência de quem conversar, de quem trocar ideia. Enfim. É uma profissão nova, né? Uma profissão que não existia. E aí você tem tudo a ver com o meu caminho. Que aí eu fiz o Criador de Conteúdo. Fiz o Social Mídia. Então, o jeito que eu trabalho hoje pra produzir o conteúdo dos meus clientes é muito que eu tirei do seu curso, tirei de outro. Enfim. Hoje eu já tenho um jeitinho. Mas muita coisa vem do seu. O que eu mais gosto, que é o que eu quero que a gente entre pra conversar, é sobre como produzir conteúdo sem ser tão óbvio. Sem ter que ficar copiando do mesmo nicho, do mesmo setor, do concorrente, de quem você acha que é muito legal. No seu curso, pra mim foi muito interessante. Gente, tira de livro, a série, tipo, cria referência de outros lugares, assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que a primeira coisa pra não fazer um conteúdo óbvio é decidir. Eu não vou fazer nada óbvio. Olha o que acontece às vezes. Às vezes eu tenho uma ideia, eu quero fazer uma coisa. Mas aí, tô navegando pelas redes, daí eu olho assim, poxa, fulano acabou de fazer. O que eu penso? Eu não vou nem fazer. E o que as pessoas fazem? As pessoas fazem o contrário. Elas vão lá e vê o que a pessoa fez, aí ela vai lá e faz igual, entendeu? Então, eu acho que o primeiro exercício é você buscar o que a gente faz no curso, que é o primeiro módulo, é você buscar o DNA. E como é que você busca esse DNA? É através do exercício de diferenciação. Então, assim, o que existe no mercado? O que eu não gosto do mercado? O que eu gosto e como é que eu posso juntar essas características daquilo que eu gosto e formar a minha própria história, ou seja, o meu diferencial. Então, esse é um exercício que é necessário em todas as áreas de atuação. E, na verdade, essa diferenciação, a gente aqui tá falando pra marketing de conteúdo, a gente tá falando aqui pro conteúdo, mas ela tem que existir na empresa, ela tem que existir no negócio. Como é que eu... Exatamente. Como é que o meu posicionamento, ele tá atrelado àquilo que eu faço de diferente, aquilo que as pessoas conseguem automaticamente linkar ao meu nome. Então, no curso, né, Marcela, a gente fala bastante disso, até inclusive como é que a gente consegue, se você atende um monte de médico, a gente aqui atende um monte de médico, como é que a gente consegue produzir conteúdo sem ficar tudo igual? Exatamente. Porque a gente mergulha no DNA, ou seja, a gente faz esse DNA ser a pedra filosofal do que vai reger todo o trabalho. E aí a gente descreve aquilo e, na maioria das vezes, a gente até conduz o profissional a mergulhar nisso, né? A ele assumir esse DNA que a gente enxergou, talvez pra ele não tivesse tão evidente, mas ele veste aquela veste e passa a se diferenciar dessa forma. Então, essa é a questão. E o que a gente vê, principalmente porque a gente tá meio no meio do marketing digital, né? A gente vê uma pessoa copiando a outra, a pessoa fez isso, eu vou lá e falo exatamente a mesma coisa. Mas aí você pode me dizer assim, mas não é certo a gente modelar? É, não tô dizendo que não é, que quando eu falo de conteúdo diferenciado, aí já vem um monte de gente confundindo as coisas, dizendo mas a gente não tem que começar a fazer música cover? Tem, a gente tem que começar a fazer música cover, mas presta atenção. Quando eu faço uma música cover do, sei lá, tem uma banda, tem aqui o Cazuza, eu canto o Cazuza, eu canto o Cazuza, eu não canto eu, igual ao Cazuza, uma música que eu compus, né? Você, fica claro que você está homenageando aquela pessoa. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Se eu vou homenagear alguém, vai ficar notório que eu estou imitando alguém, isso é uma homenagem, né? Agora, se eu quero... Parado, eu acho que se for declarado, né? Tudo bem. É tipo, história inspirada em tal, conteúdo inspirado em tal, ou até quando a gente reposta e coloca ponte, né? Isso eu acho legal, isso é uma homenagem. Exatamente. Agora, eu acho que produzir o conteúdo autêntico também tem a ver com a diferença pessoal também, você não acha? Com certeza, total. Assim, você não é totalmente igual, eu vejo muito isso na área de saúde. Ah, mas o doutor ou tal clínica faz um conteúdo igual. Eu falo, não, eu preciso entender o que a sua clínica tem de diferença. É o que? O tipo de atendimento, qual a formação do profissional. Às vezes é o jeito dele atender, né? Dentista tem muito isso. Às vezes é o jeitinho ou de anestesial ou da técnica que faz que é diferente. Enfim, eu acho que cada profissional tem um profissional especial. Se ele parar pra se autonalizar, isso é o que eu acho que é o grande ouro, assim, o grande brilho de você conseguir mostrar especificamente na área social, né? Exatamente, exatamente. E essa busca pelo quem sou, e esse reflexo de quem sou no conteúdo é o que faz o posicionamento, é o que faz a pessoa ser única. E a gente busca isso justamente no exercício de não imitação, na minha visão. Entendeu? Um exercício de você homenagear as suas fontes, você ter fontes, você seguir as fontes, mas você buscar dentro daquelas fontes ali como é que você se diferencia essa minha visão do negócio. É, não, e eu acho que é uma mistura de referências, né? Eu gosto muito de fazer curso online. Então, eu fiz o seu, já fiz do Reis. Tem o Douglas Oliveira, que é daqui da minha cidade. Conheço o Douglas. O Douglas foi quem me levou pra ir. Exatamente. Foi quem me enganou, eu digo pra ele. Foi quem me enganou. Porque eu achei... Não, depois eu... Não foi ele que me enganou, foi eu que me enganei. Porque ele me convidou e tal. E eu falei, legal, olha, Campos não é bem no Rio. Tem uma distância pra chegar, mas vou mandar um carro te buscar no aeroporto. Então, eu imaginei que, tipo assim, Campos era tipo, sei lá, Porto Alegre, Canoas, ou São Paulo, Barulhos, alguma coisa. Aí, quando eu entrei no carro, inclusive, tava o Reis, né? E no treino no carro, ele disse, agora até quatro horas e meia. Eu, oi? É meia-noite, nós vamos chegar lá às quatro. Rápido. As estradas estão duplicadas. É bem mais rápido agora. Já foi pior, então. Pode voltar. Enfim, é Rio, mas é quase menos. É bem do estado do Rio, assim. Descobri. Quando eu cheguei aí, eu descobri. Até um sotaquezinho de mineiro, o povo fala. Nossa, mas não é do Rio. Verdade, verdade. Tem um sotaque. Você veio, mas falou sobre neuromarketing. Foi muito interessante. E aí, vamos lá. Voltando. Eu tava falando. Até fiz uma cola aqui, mas... Ótimo. Adoro quem faz cola. Ah, tá. É sobre isso que a gente tá falando. O que você acha que é importante? Tipo assim, não pode faltar no conteúdo. Pra escolher o que você vai... Só uma coisa que eu acho que a gente tem que falar. Quando a gente fala conteúdo, todo mundo só pensa em post, né? Tipo assim, post de Instagram ou de Facebook. Eu acho que o conteúdo tem que ser pensado. Me corrija se eu estiver errado, tá? Ou não pode. Pra toda a comunicação que você tiver pro cliente ou pro paciente. Por exemplo. Mensagem do WhatsApp que você vai mandar. O vendedor vai mandar. O e-mail que você vai mandar. O cartãozinho que você coloca na embalagem de presente. O site, a parte institucional do site. Concorda que o conteúdo ele tá em tudo, né? Não é só o que você vai publicar, digamos assim. Exatamente. O conteúdo é tudo. É tudo que você se comunica através dos seus canais digitais. É conteúdo. E se a gente for levado por esse lado, canais não digitais também é conteúdo, né? Se o paciente chega na sua clínica e recebe alguma coisa. Recebe alguma forma de comunicação também é conteúdo. E o que que não pode faltar no conteúdo? Foi isso que tu me perguntou? É isso? Eu acho que pra escolher o conteúdo é fundamental. Pra escolher? Pra o que que a gente... Isso. Deu uma falhadinha, Marcela. Não sei se sou eu. O que que a gente... O que que não pode faltar no conteúdo? E aí você me perguntou outra coisa. Não, eu te perguntei isso. O que que você acha que é isso? Eu acho que não pode faltar no conteúdo uma conexão com as pessoas. Às vezes a gente vê até um conteúdo que talvez não seja tão profundo. Ou que a gente já tenha visto em algum lugar. Só que a gente tá vendo uma pessoa que tá criando uma analogia, tá criando uma conexão, tá criando uma história de uma forma diferente. E aí a gente para pra ouvir. Então esse ponto da conectividade através de metáforas, através de história pessoal, história do paciente. Isso eu acho que é um elemento muito essencial no conteúdo. Que às vezes, justamente, o profissional da área da saúde dá uma esquecida. Ou quem atende o profissional da área da saúde dá uma esquecida. Por quê? Porque estamos tratando de um conteúdo técnico. E aí a pessoa entra no técnico de vez e não... E tem que ter cuidado para quem segue até não entender a linguagem, né? Porque tem profissional de saúde que só fala para o outro profissional de saúde. E aí até cabe essa linguagem. Mas quando você fala para o cliente, ele tem que entender sobre o que você tá falando, né? Eu procuro não usar nada, nenhum nome técnico, sabe? Tipo, começar a falar de vídeos. Eu vejo que as pessoas dão uma assustada quando não entendem. Então, eu acho que quanto mais a comunicação for leve, assim, né? Quando é relacionada para o cliente no final, eu acho que é melhor o entendimento, né? Total! E isso é buscar conexão. Na verdade, quando a gente tá criando um conteúdo para ele ser mais conectivo, a primeira coisa que a gente tem que buscar saber é você sabe com quem você está falando? Aquela frase horrível. Se ela for usada nesse momento, você sabe com quem você está falando. Só que quem faz marketing tem que saber o tempo todo com quem você está falando. Justamente porque a gente tem que buscar uma conexão com essa pessoa. Então, como é que eu vou ter conexão com uma galera que eu não sei quem é? Que eu não entendo a memória pregressa. Que eu não entendo o que a pessoa já viveu. Que eu não tenho, assim, mais ou menos, não entendo qual é a dor que ela está passando no útero. Qual é a dor de dente. Qual é o problema dela. Então, isso é fundamental. Entender com quem está falando para buscar essa conexão que é essencial no conteúdo sempre. E aí, por isso mesmo que também não faz sentido nenhum você confiar, né? Porque pode ser que aquela pessoa está falando para um público que é totalmente diferente E aí, quando você cumprir o conteúdo, não funciona. E você fica, ué, por que funciona para a pessoa e para mim, não, né? E quer ver? Quer ver o clássico exemplo? Que eu até me dei conta disso a semana que a gente fez a aula com os alunos. Tem gente que vai trabalhar com o social media, com o marketing digital Que o objetivo é trazer empresas para o seu negócio, né? Aí, o que a pessoa vai lá e faz? Ela fica circulando pelo meio do marketing digital, os produtores de conteúdo. Aí, ela vê um monte de gente fazendo tutorial. Ah, tutorial de como fazer isso. Como tirar o fundo das fósforas. Gente, o que isso importa para o empresário? O empresário não quer isso. Ele quer resolver o problema. E aí, você fica... E aí, eu fico... Às vezes, eu olho assim... Nossa, mas eu sei que essa pessoa atende preço. Por que está fazendo isso aqui? Justamente porque está tão inserido ali naquele meio Que está fazendo um negócio que todo mundo está fazendo. Ou porque dá like, ou porque... Mas esse tipo de conteúdo não vai falar para aquela pessoa. E, às vezes, a própria pessoa que trabalha com marketing faz isso. Sim, sim. Na verdade, é desafiador, né, Regione? Para quem produz, só faz isso. Produz conteúdo direto para vários clientes diferentes. Nichos diferentes. É bem desafiador. Porque, no início, quando você entra no cliente, há milhões de ideias. Aí, o conteúdo flui. Só que chega uma hora que você começa. Nossa, e agora? E aí, uma coisa que eu aprendi que eu acho que é genial É você começar a olhar para outros setores Que são totalmente diferentes do seu. Total. Isso eu acho muito legal, sabe? É CC da confeitaria e pegar uma referência da moda. Uma limitaria. Sabe? Isso eu acho legal. Porque isso faz ficar diferente, né? Total. Total. E eu indico muito isso. Vai, sai. Fica olhando o canal de outras coisas. Porque aí, se você trouxer uma referência Lá da moda E você trouxer para o marketing Aquilo vai ficar diferente. Não vai ficar Tu copiou a outra pessoa do marketing, né? Tu trouxe Porque as pessoas não vão nem identificar isso. É, exatamente. As pessoas não identificam até. Eu, a galera aqui Ou quem trabalha comigo Até eu mesma Eu consumo muito conteúdo Mais de coisa que não tem a ver com marketing Do que com marketing mesmo Porque esses conteúdos que não tem a ver Não são do marketing São os que me inspiram Para que eu possa trazer essa realidade Então, uma coisa legal é Ah, você é médico? Para de seguir tanto médico Vai seguir outras coisas, né? Porque aí você vai ter Uma inspiração, assim, mais genuína Para você agregar um fator Agregar uma característica no seu conteúdo E aquilo parecer E aquilo ser, na verdade, uma inovação, né? Isso E você fala também das referências pessoais, né? Eu acho que é uma coisa que estou Ninguém fala muito sobre autoconhecimento Todo mundo acha que autoconhecimento É uma coisa alterna E eu falo, gente Para negócios tem tudo a ver Você tem tudo a ver Para saber até o estilo de liderança Quem que você vai contratar Quem vai te... Enfim E aí tem a ver com essa referência Até para o conteúdo também Às vezes é uma história do profissional, né? Eu acho que isso é lindo no conteúdo Eu posso te dizer Que eu acho que produzir conteúdo É um exercício de autoconhecimento No final das contas Tem Ó, sabe qual o conteúdo mais difícil de eu produzir? O meu Sabe por quê? Tem esse autobloqueio, né? É, não sei Eu acho a foto boa O vídeo não estava bom Eu não falei direito Assim, para os clientes é bem mais fácil É porque tem o auto-julgamento, né? Então é muito mais difícil Ainda mais assim Quando a gente está fazendo Sabe aquela frase? Casa de ferreiro, espeta de pau Justamente por causa disso Porque a pessoa está lidando Porque a pessoa está lidando tanto com aquilo Que aí quando ela vai aplicar em si mesmo Aquilo que parece inerte Aquilo que parece que não funciona Ou aquilo que parece que não está bom nunca Que nunca é suficiente Então isso é comum Comigo foi assim Comecei a produzir o meu conteúdo Muito tempo depois Que eu já estava trabalhando com Ih, já tinha uns seis anos De marketing digital Quando eu comecei Bom, agora eu vou mostrar a minha cara E mesmo assim Até hoje Assim, ainda as coisas não Para mim nunca é suficiente Entendeu? Nunca é Mas você quem produz hoje o seu Assim, as ideias O conteúdo Ou você delega para a galera da marca? Não, eu não delego nada Sou muito apegada à minha forma Eu ia falar isso Que me salva É a minha equipe Porque aí eles falam Marcela Publica, tá bom Vai, solta Tá legal Vai Eles que dão esse empurrão Sabe? Para não ficar Obrigada Mas eu também Eu tenho Eu tenho Gente que me ajuda na pesquisa Eu tenho gente que me ajuda No design Eu tenho editor de vídeo Mas assim Quem finaliza Ou quem publica Escreve Quem escreve Meu sonho Conseguir alguém para escrever Para mim Entendeu? Porque isso nunca Nunca aconteceu Assim Quem escreve Sou eu Às vezes eu pego Algumas nuances Assim Ou meio de coisa Ou, né Mas Sou eu que escrevo É, mas eu gosto No meu perfil Eu ainda estou gostando Toda vez que alguém escreve Para você Parece que ele escreve Totalmente com a sua voz Assim Quando o redator Eu tenho um redator Que, nossa Ele é muito fera Arthur Se ele escrever Vai ficar mil vezes melhor Certeza Mas assim Não é minha voz Porque talvez O meu jeito de escrever Mais simples Ou menos elaborado É mais minha voz Eu acho que fica mais real Gente É, eu também Eu sinto a mesma coisa Só que o que acontece A gente Aqui A gente escreve Para muitos profissionais E a gente recebe Assim Tipo O profissional Manda mensagem Eu não acredito Que Isso aqui parece Que foi eu que escrevi Ou então assim Já esses textos São tão antigos Que eu já nem sei mais O que fui eu O que foi vocês Porque a gente Eu desenvolvia A habilidade Na minha equipe De fazer De falar De interpretar E falar com a voz dele Tem até um médico Ele tem uma Ele é muito característico Assim A forma como ele fala E ele manda Muito médico Para cá E aí quando chegam Os médicos aqui Dizem Eu não acredito Que o doutor Ítalo Não é ele Que escreve Não, é a gente Meu Deus Estou chocada Então assim Eu vejo ele falando Quando eu estou lendo Os posts Eu vejo ele falando Então E a gente já trocou De redator Por exemplo Do doutor Ítalo Três vezes Está na terceira redatora Que a gente vai dando Uma girada também Então É possível Eu acho que De verdade A culpa é minha Eu não me dediquei Porque eu acho Que essa parte De escrever Eu gosto Então é como se Eu ficasse com Uma É uma parte Do meu trabalho Que eu gosto muito De fazer Se eu pudesse Aliás Se eu pudesse Me multiplicar Eu estava até hoje Escrevendo Para os médicos Que realmente Eu tenho muita coisa Para fazer E aí eu tive que Delegar algumas É Tem hora que a gente Tem que entregar E às vezes Mostra e fala assim Ah, eu queria que Eu tivesse feito isso Às vezes é um conteúdo Que você gosta De produzir Mas eu falo Não, desapega É Não, desapega Total Porque Enquanto a gente Não desapegar Não cresce E eu tive E eu tive Essa fase Perguntas Ah, quem manda É a Marcela Eu estou aqui Não, eu sempre foco No convidado Porque às vezes Eu lendo os comentários Eu acho que Tira atenção Sabe? Do convidado Gente, mandem as perguntas Então novamente Querem perguntar Algo para a Regiane Lara, ajuda aí Ó, tem uma aqui Uma pessoa inteligente Ela vai Te mandar flores Regiane Você disponibiliza Essa live Essa live É da Marcela Ela que vai decidir Onde que ela vai Vai ficar salvo No meu IGTV Com certeza Muito bem Não achei mais perguntas Ai, gente Como descobrir as hashtags Que devo usar Nos meus filhos De artesanato Olha só Eu não publiquei ainda Mas eu vou publicar Inclusive foi uma aluna Que me mandou Um estudo Sobre hashtags Gente, desapeguem Na hashtag Tá? Vamos produzir Um bom conteúdo Porque a hashtag Ela não tem Tanta relevância Assim Como as pessoas dão E nos próximos dias Não sei se eu vou conseguir Para amanhã Mas nos próximos dias Eu vou publicar Esse estudo Traduzido Tá? Que mostra que assim Tem Dependendo do caso A hashtag Pode até baixar O número de visualizações Do alcance Do post Então assim Eu até tenho um vídeo Lá no meu YouTube Hashtags Que eu estou falando De hashtags Mas eu já começo O vídeo Dizendo assim Gente O conteúdo Que mais atinge Que viraliza Na maioria das vezes Em 99 Você não tem nem hashtag Então assim É Eu tenho que estar pegada Às vezes eu até penso Gente Esqueci das hashtags Nesse post Não tem problema Eu acho que Usando algumas E nem aquele blocaço Também de hashtags Que é feio visualmente Eu acho que parece Que a pessoa quer aparecer Em todos os lugares Não é um ponto Eu acho que tem pouquinho Específicas E tentando Porque também Isso muda Né, Jane? Muda? Claro É que vão atualizando E vai mudando Nesse estudo ainda O cara fala o seguinte Que quando o post Não tem hashtag Eles colocam Eles aumentam O alcance deles No Desse post No explorar Principalmente Se for vídeo E aí As pessoas Vêm muito mais O explorar Do que feed De hashtag Um combinado Olha feed De hashtag Eu sigo Algumas hashtags Tá? Então de vez em quando Vem pro meu feed Mas assim Que Específica Eu olho lá Mas seguir hashtags Não Eu sigo Algumas E assim Eu só vou olhar O feed De hashtag Quando eu tô fazendo Uma pesquisa Pra estratégia Aqui com a galera A galera olha também Pra fazer Pra gente descobrir Alguns perfis Com aquelas hashtags Ou pra gente descobrir Outras hashtags A gente tá espionando Entendeu? Não é uma coisa Que a gente tá querendo Seguir Aquelas pessoas E tal Então Eu acho que a gente Tem que se ligar E ó Que a galera Gasta muito Fosfato Pensando em hashtag E esse fosfato Deveria estar sendo Gasto Para pesquisa De conteúdo E para produção De um excelente conteúdo Que vai dar mais resultado Concordo Tenamente App para texto App para texto Não sei Para que tipo de texto É Exatamente É Para que tipo de texto Tem que usar app para texto Eu uso muitos sites sinônimos Eu gosto de usar Para ficar Deixar o texto inusitado A gente Escuta É Eu só adoro essa pergunta A organização do feed Realmente importa? Eu acho esse assunto Mega polêmico Adoro Vamos ver sua opinião Então Minha opinião É o seguinte Eu acho Que não importa Inclusive Se você entrar Na maioria dos perfis Bombados Você vai ver Que não importa Eu acho Que até Bom A gente tá falando Para profissionais da saúde Eu acho que O nosso trabalho Enquanto produtores de conteúdo É personalizar marcas E não institucionar pessoas Institucionalizar pessoas Então se a gente Entra num perfil De um profissional Da área da saúde Se a gente Entra num perfil Do médico E aquilo tá Muito arrumadinho É óbvio Que aquilo não foi feito Por ele E um perfil E uma rede social É legal Que tenha Conotação Que é feita Por uma pessoa E aí fica um pouco Não humano Aquela coisa De que eu tenho Que publicar Um amarelinho Depois do rosinha Então eu Realmente Não acho necessário A não ser assim A pessoa está mostrando Que ela trabalha Com design Ela está mostrando Eu acho que depende Muito do nicho Porque tem Eu acho que ele Vem de visual Sabe? Eu acho que Entrar no feed E ter aquela Que fala assim Uau Sabe? Eu acho que Dependendo Faz muito sentido Eu particularmente Gosto muito De harmonização Do feed De escolher paleta De cores Eu adoro Mas aí eu tenho Que escolher Uma coisa que faça Para o cliente Não que só eu Ache bonito E veja bem Um feed Não significa Não ter harmonia Mas assim Dentro dessa harmonia Tem que ser Uma harmonia possível Se o feed Parecer feito Por uma agência Ele vai despersonalizar Se isso for uma pessoa Agora se o feed Não tiver esse cuidado E ele é De uma agência Também pode Parecer Que a agência Não entende De paleta de cores Então a gente tem Que cuidar Exatamente com isso Mas para pessoas Eu não recomendo Que use sempre A mesma foto Tem uma coisa Que eu não suporto Que é ver um feed De empresa Geralmente faz isso Bota o logo Em todas as fotos No mesmo cantinho No mesmo lugar Ou então usa O mesmo filtro Em todas as fotos Aí tu entra Aquele feed azul Que tu não consegue Vamos criar Vamos criar confusões Entre clientes E profissionais Eu adoro Essas polêmicas Porque tem gente Que quer logo em tudo É até uma briga Assim Com alguns clientes Gente Mas cadê minha logo Eu falo O nome já está em cima Já está o seu perfil Em cima Não precisa dar logo Na foto Aí a pessoa ainda fala Assim Tá, mas aí outra pessoa Não vai roubar a foto Eu falo Deixa roubar Bota uma marca d'água Bota uma coisinha Bem pequenininha Mas o objetivo Não é É que a pessoa A pessoa acha Que criar a marca É botar a marca Em tudo E não é A marca é interna A pessoa lembra Da sua marca Pelo que você fez E não porque você Colocou o seu nome Na testa Entendeu? Então Eu acho que tem que Buscar o equilíbrio Nem é só Tipo Não só pode usar logo Mas também Nem usar tudo Buscar esse equilíbrio Se é uma coisa até Que muda Exatamente porque As pessoas mudam Então a empresa Pode estar Num 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 tempo Que é mais legal Estar organizado Depois mais orgânico Dentro da campanha Clientes que eu crio Umas campanhas Sazonais Então aí muda a cor Muda o estilo Para também Não ficar chato O conteúdo Todo igualzinho Não E para você Chamar para aquela Campanha Para você chamar Fixar que aquilo Dali está acontecendo Ó A pessoa está dizendo Aqui Foram tantas Recomendações Especializadas De pôr marca em tudo Amigo Assim ó Pôr marca em tudo Não significa Botar o seu logo A sua marca Ela se expressa De muitas formas Por exemplo A minha marca Meus óculos O meu Quando eu falo De cérebro Então assim Mas isso é O que está Atrelado ao meu Conteúdo A marca É a forma Como você Escreve A marca O ambiente Que você está Mostrando Muito mais amplo Nas redes sociais A marca Não é logo O logo Ele é Um elemento Da marca Mas não é A sua marca Como as pessoas Costumam pensar Tem mais alunas Está crescendo O conceito De se importar Um pouco menos Com o visual Do feed Mais no conteúdo Exatamente O que a gente Falou Por causa Da humanização Até fiz um post Esses dias Seu feed É harmonizado Não É humanizado Mesmo Porque Se você Está representando Uma pessoa É importante Que você Deixe a pessoa Aparecer Pessoas Às vezes Não fazem Coisas mecânicas Quando o conteúdo É relevante Para as pessoas Vão lembrar Da sua marca Para o próprio conteúdo Com certeza Com toda certeza Fui contra Intuição Em aceitar Logo em tudo Olha Viu Sou publicitária Hoje aluna Da Regiane Para voltar A atuar Estou travada Alguma dica Para começar Helena Posso falar Um pouquinho Para publicitário Marcela Claro Claro A vontade Helena Às vezes É difícil Assim Porque Aqui na Like Tem pessoas Formadas Em publicidade Tem jornalista Tem gente Que veio Das áreas Da comunicação E a comunicação Através Das redes sociais Ela 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 é Diferente Talvez Da comunicação De que se fazia Alguns anos Atrás Em jornal Só em revista Ou só TV E Embora As faculdades Já tenham Assim Essa A digital No seu currículo Me parece Pela minha Experiência Técnica De dia A dia Com esses Profissionais Que isso Ainda não Está Internalizado Ou seja Nas faculdades De comunicação Ainda se Aprende Certos E errados E quando A gente Vai pôr Em prática No digital Esses Certos E errados Talvez Não façam Não façam Tanto Sentido Porque O objetivo É a gente Ter resultado E se A gente Tiver Que fazer Alguma coisa Que não É ortodoxamente Falando Do meio Publicitário Para Atingir Esses Resultados É porque As pessoas Estão aderindo A isso E marketing Na verdade É entender Sobre pessoas Então eu acho Que as faculdades De uma forma Geral De De comunicação Elas ainda Vão levar um tempo Para internalizar Essa questão Da digitalização Porque o comportamento Das pessoas mudou Depois das redes sociais Nós mudamos Depois das redes sociais Essa que é Essa que é a verdade Então eu acho Que você está passando Por um processo Que é justo E o meu Eu costumo dizer Não sofrendo Que quando vem O pessoal da comunicação Aqui trabalhar na Like A gente tem um trabalho De não ensinar eles O que a gente faz A gente precisa Que eles desaprendam Algumas coisas Da faculdade Exatamente Precisa desconstruir Algumas coisas Para que eles Então consigam fazer E vejam Que não é um processo Consciente Porque todos entendem O que a gente está falando Mas na hora De fazer O negócio acontecer Existem os Os antigos Vásanas Que a gente chama Esse termo É um termo Do yoga Vásanas Que são Modos operantes Da gente Fazer coisas Que às vezes A gente já sabe Que aquilo não funciona Mas a gente está Condicionado Então é isso Que eu percebo Um condicionamento Assim do pessoal Principalmente da publicidade Do jornalismo Mas eu acho Que é plenamente possível Porque o conteúdo O conhecimento Que o pessoal Da comunicação Tem É muito rico Só precisa Uma adaptação Deixa eu ver Tem mais Essas coisas Aqui Marca a maneira De se comunicar Com o seu cliente Adorei essa definição Olha que legal Marca a maneira De se comunicar Com o seu cliente Muito bem Regiane Tem uma dúvida Com seus clientes Médicos Geralmente eles gravam Os vídeos Dos celulares E te mandam Ou sua equipe Tem que se locomover Até os médicos Para filmar Então Não falei isso Mas eu estou aqui Numa pequena Pacata cidade No interior De Santa Catarina Aqui em Garopaba No litoral É óbvio Que a gente Não se desloca Não comportaria A gente se deslocar Para gravar vídeos Para o YouTube A gente grava A gente tem um estúdio De gravação Se o profissional Disse Ah, eu já levou aí Ficar na tua casa Que eu tenho uma casa Que é quase uma pousada E na like Para gravar meus vídeos Posso? A gente diz Pode, vem A gente vai gravar Sem nenhum custo Mas se deslocar A gente não vai Às vezes Muito raramente A gente pode ir Para gravar um curso Porque nós somos Produtores de curso online Então a gente pode Às vezes Se deslocar E a gente faz isso Para ficar com a melhor Qualidade E não é pela filmagem Não é a qualidade de filmagem Que nós não somos Experts em filmar Nós somos experts Em dirigir o expert Então às vezes As meninas vão Ou até eu vou Porque aí a gente Vai conseguir Que o profissional Se solte mais Que o curso Fique encaixadinho Que a edição Fique melhor Que tem uns Que falam demais Daí a gente vai lá Para eles serem mais objetivos Então É essa direção, tá? Mas vídeos do YouTube não Eles é que se gravam Aí a gente tem O profissional Que já tem câmera E que já tem Por exemplo Às vezes na clínica Uma pessoa que ajuda Ou tem Uma pessoa que trabalha Na clínica ajuda E tal Tem profissionais Que contratam Gente para se gravar Isso também é bem comum Então como o profissional Da área da saúde Sabe muito Ele não vai ficar gravando Todo dia Então ele pega um dia Até porque isso é o que eu ensino Pega um dia Grava 30 vídeos 10 vídeos Quantos ele conseguir E manda para a gente E a gente sim Faz a edição E o gerenciamento Do YouTube Então essa A parte do vídeo bruto Chega aqui E a gente faz E o que é bem comum Os profissionais Virem aqui Para gravar o curso Daí a gente já faz Eles ficarem um dia a mais Para gravar para o YouTube Aí funciona bem É Pegando O que você falou Sobre gravar Eu acho que é uma dica Interessante Para quem fala muito Ah, eu não tenho tempo De gravar Eu estou sempre Estou sempre desarrumada Que eu vou gravar isso Ou na clínica Ou na loja Eu acho que é fazer isso aí Colocar na agenda Um dia escrito Produção de conteúdo E aí a pessoa Se arrumar Se produzir Pensar um pouquinho O que precisa ser feito E fazer tudo Num dia só Já faz aí Um banco de imagens Já faz alguns Temas diferentes E vai Dando isso De poucos Inclusive Quando a gente Faz a estratégia Do profissional A gente já passa O ano inteiro De vídeo O que ele vai ter Que produzir Alguns Alguns vão tendo Ideias ali no meio E vão produzindo Mas a gente Que passa As pautas Para alguns A gente passa Até alguns roteiros O que é importante Falar e tal Claro que o profissional Da saúde Como está muito Amparado no conhecimento O conteúdo dele Vem do conhecimento dele Então a gente Só precisa dizer Ó no Google Estão procurando Muito de vitamina D Fala aí É E aí a gente faz Essa montagem Já passa Na estratégia Para eles Então geralmente Eles gravam Bastante Mas tem uma pergunta Aqui ó Dica para iniciar A gravar vídeo Please Bom Vou dar duas dicas A primeira É que dentro De 30 dias Eu estou lançando Um curso chamado Criadores de vídeo E lá vai ter Todas as técnicas De destravamento Vai ter tudo Que precisa Para começar A gravar Os vídeos Tá E ele é focado Realmente Profissionais Da área da saúde Em profissionais liberais Aquela pessoa Que ela Ela tem muito conhecimento Só que ela não Não está travada Ali na hora dos vídeos Essa é a primeira dica Tá Aguardem Me sigam Que já já Vai rolar por aí E a próxima dica Que eu posso dizer Que é para você Começar a fazer Hoje É gravar stories Gare stories É tão legal Porque se ficou ruim Só vai ficar 24 horas Que nem um vídeo No YouTube Que vai ficar Passando mico Lá a vida inteira Então Gravam stories Porque assim Iniciar a gravar vídeo Só está atrelado Com a tua autoaceitação Tá A gente quando começa A gravar vídeo A gente não gosta Do que a gente vê Porque a gente está Invertido no vídeo Do que a gente sempre Se vê no espelho Do que a gente sempre Se vê nas fotos Então a gente não se reconhece Está muito mais atrelado A falta de auto reconhecimento Quem é esta pessoa A gente estranha E a gente começa A encher de defeito Do que você Do que qualquer outra coisa Então stories Aí tem filtro Bota filtro Que daí você se fantasia Isso Bota o cachorrinho Que daí você vai Né Estão até melhorando A gente Que melhora a pele Que tira mancha Está tudo certo Nossa É maravilhoso Queria que tivesse Recurso do stories Quando eu comecei A gravar vídeo Que não tinha nada Entendeu Nem Instagram Tinha direito Instagram Não tinha vídeo Eu acho Naquela época Então assim Começa E o stories É um excelente recurso E aí bota na tua cabeça Vou fazer quatro stories Por dia Vou postar E vou sair correndo E aí você vai ver Quando as pessoas Começarem a responder Quando você Você vai começar A se familiarizar Aí bebê O negócio vai Já era Aí já era Deixa eu ver se tem mais coisa Sou designer Ficando conhecimento Seja muito bem-vindo Publicitário sempre presente Adoro essa raça Sou jornalista E percebo isso Então Primeiro tem que fazer marketing E depois você pode fazer marketing digital Só como pós Pelo menos aqui em Floripa Gente, olha só Tem um vídeo também Sobre isso no YouTube Ai, porque para fazer marketing Para trabalhar com marketing digital Tem que ser formado em quê? Olha, marketing digital Não é uma profissão Que você precisa De um diploma Assim como médico e advogado Graças a Deus Não temos nenhum conselho Federal de marketing É por aí Então Não precisa ser formado em nada A única coisa que você precisa É adquirir conhecimento Aplicar Então esquece Esse negócio de ser formado Vai Busca curso livre Que agora eu vou dizer uma coisa Que o povo vai me condenar Mas vou dizer Gente Muitas vezes Nessas áreas Assim Tipo Administração Ou Marketing digital A pessoa que é boa Administradora Ou seja, o cara fodão Ele não está dando curso Lá na FGV Para ganhar mil reais Por final de semana E no marketing digital Acontece parecido Entendeu? Então assim Os caras feras Em marketing digital Se eles estão Fazendo esse conteúdo Chegar em outras pessoas Se conhecimento Chegar em outras pessoas Eles estão fazendo isso Através do quê? Do marketing digital Eles não estão lá Ensinando teorias De marketing digital Numa pós-graduação Então eu fico assim A não ser quem vai Porque realmente Quer um currículo Mas nem currículo Tu acha que o cara Está ganhando dinheiro No marketing digital Está precisando de currículo? Que educação Em prestabilidade Ela mudou totalmente Hoje em dia O diploma realmente Não é importante O importante é o tipo De conhecimento Que você adquiriu E aí não importa Se foi na faculdade Escolhe o livro Enfim E nem assim E nem para o cara dizer Ah, eu sou professor Na FGV Gente, sério Desculpa Eu vou falar Estou desmerecendo Mas eu já fui convidada Para dar aula Em várias universidades Em vários postos Quando a pessoa me mostra Aquele valor Eu falo Ai, gente Eu vou sair da minha casa Para passar o final de semana Lá em Recife E receber esse valor Para parar a aula Para parar Não, não Isso aqui é o que eu ganho Hoje das seis Às nove da noite Entendeu Então assim Quem está ensinando Marketing digital É quem está Quem pode ensinar Ou quem vai ensinar Vocês marketing digital Quem está ganhando dinheiro Com marketing digital Exatamente Exatamente Então assim Se liguem nessa parte O curso livre Com gente que está ali na Lida Pode ensinar muito mais Do que Do que um diploma Tá Ao menos que você Queira um emprego Alguma coisa Você quer ganhar dinheiro Não Até porque Eu acho que o curso Da nossa área Está mudando o tempo todo Né Essa área digital Ela está em consideração Então até você formar A grade de De conteúdo Para ensinar Quando você sai Já está Fazado esse conteúdo Né Exatamente Por isso que os cursos livres Que são atualizados Fazem mais sentido Exatamente Não é É assim Precisa uma atualização Que às vezes é de semanas Né Então Exatamente É muito Muito rápido Então assim Ó Acabei de me graduar Em marketing E já me sinto Totalmente despreparada Amiga Vai aplicar Porque a gente só se prepara Quando a gente aplica as coisas Essa é a verdade Parar de estudar É não parar Tipo Durante a faculdade Eu já estava Social media Fiz um de gerente É você ir pegando Conhecimentos específicos E fazendo curso sobre aquilo Não tem como parar de estudar Não tem Exatamente É bem isso Aliás Eu já estou no marketing digital Porque não pode parar de estudar Porque eu Um dia o meu pai Disse para mim Assim ó Minha filha Vá trabalhar Porque eu não aguento mais Pagar os teus estudos Aí depois eu vim ao mundo Para estudar Aí pronto O marketing digital Ele resolveu a minha tara Eu posso ganhar dinheiro Estudando Olha que lindo Faz parte da nossa profissão Bom Quero muito te agradecer Vou encerrar Porque vai dar uma hora aí Daqui a pouco a gente cai E se despedir Muito obrigada Pela gentilidade Individir-se aqui Comigo Com a gente Respondendo as perguntas Foi muito valioso para mim Te agradeço demais Ah Eu que agradeço Eu adoro Quando alguém me bota Uma pilha Para eu fazer lives Porque aí eu venho e faço Eu sou aquela pessoa Que eu tenho tanta coisa No meu dia Que chega essa hora Às vezes eu marco lives Sozinha Desmarco Sabe Eu não apareço Eu des tiro Que cara Estou assim Num cansaço Agora se eu tenho Um comprometimento com alguém Aí eu não furo Então é legal Obrigada Você me ajudou nesse ponto Ficar lá e ver agora Direto Ficar lá e ver Marquei live ali Eu fiz um post Dizendo quem quer fazer Uma live comigo Teve 500 comentários Falei Gente eu vou até 2025 Fazendo live Minha linda Muito obrigada Muito sucesso Que você precisar de mim Que você precisar da live Estamos aqui À sua disposição Para ajudar ainda mais Na tua trajetória Muito obrigada Eu que agradeço Um beijo Gente Um beijo Boa noite 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 Obrigado.